Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, basicamente eu tô aqui pra completar esse desafio Obtenha acertos diretos em jogadores com rifles Calibum, beleza? Esse desafio é bem simples, bem fácil, você vai precisar desse rifles Calibum aqui que tá aqui na minha tela, beleza? Nesse exato momento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar ele, basicamente você vai pegar ele aqui na cidadela Você vai cair aqui nesse local, você vai tentar abrir os baús juramentados, os baús juramentados são os baús brancos, beleza? Eu acabei abrindo um baú branco aqui na parte de baixo, como é que chega aqui? Olha, eu abri o baú aqui e na hora que eu abri ele, né, caiu junto aqui todos esses itens, eu peguei o rifles Calibum aqui E basicamente agora eu consigo completar esse desafio Ou se você tiver o azar de não conseguir pegar ali, você pode tá tentando pegar aqui nessas máquinas, tá? Essa máquina aqui de vendas não tem nessa daqui, mas pode ter numa aqui da frente Deixa eu ver se eu consigo chegar ali na frente, calma aí É, ela tá pra esse lado aqui, ó Aqui, ó Tá bem aqui embaixo, ó Vamos ver Ó, rifles Calibum, tá vendo? Você consegue comprar aí por 100 de ouro, beleza? Então basicamente é só você causar dano, né, nos oponentes Calma aí Você liga só, galera, o safado tá ali, ó, do bot Eu não sei se vai completar nele, né? Eu acho que não Tá, calma aí Bom, gente, basicamente a gente tentou e não deu certo, basicamente, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer com os players mesmo, né? Ó, vamos ver Obtenho acertos diretos em jogadores com rifles Calibum Ó, ele contou um pro meu desafio ali, né? Basicamente você vai ter que encontrar alguém e vai ter que acertar ali, ó Acho que quando ele tá caído também, acho que conta E assim por diante, vamos ver Ó, tá 1 de 10 pro meu desafio E assim em diante, olha, 2 de 10 e vai completando o seu desafio tranquilamente Boa sorte a vocês a completar esse desafio Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino Apoio Gabriel GF, na lógica que eu tô sempre dando a vocês desafios Agora clica no vídeo que tá aparecendo lá em cima Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, até pro próximo vídeo e valeu